Vamos lá galera, continuar então, física 1, aí no nosso arraso no Enem, com a força de atrito. A gente comentou força de atrito aula passada, nós discutimos, o que nós discutimos aula passada? Para onde é o atrito e quando que existe? Quando que ele existe? Quando não tem superfície lisa. Porque assim, o que eu quero dizer para vocês é que o enunciado vai te avisar quando não tem atrito. A gente vai deixar bem claro, desconsidere o atrito. Se não o fizer, ou seja, se o enunciado não avisar que é para desconsiderar o atrito, não há por que desconsiderá-lo. Então, a não ser que ele fale superfície perfeitamente lisa, o que significa que não há atrito, ou que ele fale desconsidera o atrito, nós iremos considerá-lo. Então, a gente vai sempre considerar atrito, porque na realidade, não existem duas superfícies em que ocorre deslizamento ou tendência de deslizamento sem atrito. Então, se aqui eu tenho uma superfície, eu tenho uma outra superfície aqui, entre elas vai ter atrito. Quando ele desliza ou quando tem uma tendência ao deslizamento, ok? Entre duas superfícies tem atrito, beleza? Então, vamos seguir o baile lá, falando do querido atrito. E a força do atrito é mi vezes normal. O que quer dizer isso, mi vezes normal? Olhem aqui. Aqui tem a superfície. Aqui tem outro corpo. Eu forço esse corpo. Quanto mais eu forço, mais difícil é deslizá-lo. Então, quanto mais eu forço um corpo contra o outro, mais eu forço, mais difícil é o deslizamento. Se eu forçar mais, é mais difícil deslizar. Então, se eu pressiono um corpo contra o outro, é difícil deslizar. Então, o atrito está ligado a essa pressão. Essa pressão que o corpo faz contra o outro. E essa pressão está ligada à força de reação que a superfície faz. Que força é essa de reação que a superfície faz? É a força normal. Então, o atrito está ligado com a normal. Quanto mais eu pressiono, maior é a normal. Mais difícil é movimentar lateralmente. Entenderam que essa força perpendicular à superfície, chamada normal, Essa força perpendicular à superfície, chamada normal. Está ligado? Essa força paralela à superfície, chamada atrito. E quanto mais eu forço perpendicular à superfície, maior vai ser a força paralela. Então, o atrito depende dessas duas superfícies, Mas depende também de que tipo de superfície eu estou tratando. Se eu, por exemplo, coloco um revestimento aqui. Se eu coloco um revestimento aqui. E eu trabalho com superfícies diferentes. O atrito vai ser diferente. Então, o atrito vai ser a normal. Porque ele depende da normal. Vezes algum número. Esse número é um número adimensional. Então, o atrito vai ser a normal. Vezes um número. Se esse número, por exemplo, for 0,2. É um número baixo. Por coeficiente de atrito. Se esse número for 0,2, quer dizer que é fácil. Deslizamento. O atrito é pequeno, o deslizamento é fácil. Conforme eu vou aumentando esse número, que é esse que aparece aqui. Então, o atrito depende da normal, que é a força entre a superfície, E mais esse número. Conforme eu vou aumentando esse número aqui, maior vai ser o atrito. Pessoal, como assim um número? Um número, um número. O atrito, esse número, por exemplo, o asfalto seco. Quanto é que vale esse número? 0,5 em média. Ah, mas as pedrinhas do asfalto são um pouquinho mais rugosas. Ele é mais cheio de pedrinhas. Um asfalto é assim e o outro é assim. Esse segundo mais cheio de pedrinhas, o coeficiente já vai para 0,6. Sacaram essa ideia? Esse número, por exemplo, o atrito é anormal vezes alguma coisa. Pode ser 0,6, 0,12. É um número. Adimensional, ele não tem unidade. Ele é só um número. Se, por exemplo, esse número vale 0,2, quer dizer que 20% da força normal, 0,2, é 20 dividido por 100. Quer dizer que 20% da força normal virou atrito. Se esse número aqui, por exemplo, for 0,2. Tá. Ele pode ser maior que 1, tá ok, pessoal? Não é tão comum, mas pode ser. Normal é a força. N é a força normal. F é a força de atrito. E aqui, o nosso novo amiguinho, que é o coeficiente de atrito, que é a dimensional. Agora vem para cá. O Enem tentara por esse tal de coeficiente de atrito, por esse número. O Enem quer que... Por isso que eu parei, falei, falei, falei. O Enem quer que você saiba. Quanto menor for esse número, mais fácil é o deslizamento entre duas superfícies. Eles querem que você saiba. Eu tenho duas superfícies. Às vezes eu coloco um estofado entre as duas superfícies. Não sei se dá para ver aí, mas tem um tapetinho aqui. Esse tapetinho serve para diminuir o coeficiente de atrito. Esse número cai. A partir do momento que eu coloco entre duas... Entre um tapetinho. Entre duas superfícies. Então, esse coeficiente de atrito, o Enem quer muito que você saiba sobre ele. Quanto menor é esse coeficiente, quanto menor é esse número, mais fácil é o deslizamento. Menor é a força de atrito. Acontece que uma das coisas que mais caem no Enem é essa relação. Ele quer que você entenda que o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Como assim? Eu faço uma força aqui. Ele não sai do lugar. Eu faço uma força. Vou aumentando, vou aumentando, vou aumentando, vou aumentando até que ele sai do lugar. Quando ele saiu do lugar, a força que eu faço diminui. Por quê? Antes ele estava bem encaixado. Aí eu tento tirar do lugar. A hora que eu tento tirar do lugar, ele desencaixa. E aí essa força, como eles vão se encontrando assim, o corpo está bem encaixado. Depois que eu tiro do lugar, ele desencaixou, essa força acaba sendo menor. E também as interações eletromagnéticas demoram certo tempo para serem realizadas. Então, você diminui. Ou seja, eu quero empurrar uma caixa. Faço uma força enorme. A hora que ela saiu do lugar, para continuar empurrando, a força cai. Porque o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético, tanto faz. O coeficiente dinâmico e cinético é a mesma coisa. Esse coeficiente, ele é menor que o coeficiente estático, quando o corpo está parado. Então, quando o corpo está parado, o atrito é grande. A força de atrito massa para tirar do lugar é grande. Depois, tranquilo para movimentar o corpo. Como eu disse, volto a repetir, o Enem tem tara por isso. Ele adora isso aqui. Então, fique esperto. Principalmente nisso aqui que eu vou te mostrar. Vamos tentar entender o que vai acontecer com o corpo quando eu tento tirar ele do lugar. Então, o corpo na horizontal. Corpo na horizontal. Eu faço uma força. Vamos deixar o corpo aqui primeiro. Ele só vai ter peso normal. E fica ali. Aí, ele vai continuar tendo peso normal, mas eu não vou mais mostrar elas não. Mas daí, eu faço uma força aqui, F. Só que o corpo não sai do lugar. Se ele não sai do lugar, quer dizer que as forças estão equilibradas. Primeira lei de Newton. Então, eu, Thiago, fiz uma força. Vai ter uma força de atrito contrária aqui. Aí, eu aumento a força que eu faço. Mas o corpo não sai do lugar. Quer dizer, a força de atrito máxima, a força de atrito que ele aguenta, é maior que isso. Aí, eu aumento a minha força. E o corpo quase desliza. Mas olha, ele quase desliza. Mais um pouquinho, ele vai se movimentar. Então, ainda posso escrever que F é igual a força de atrito. F é igual a força de atrito. Força do Thiago é igual a força de atrito. E minha força é igual a força de atrito. Mas aí, o corpo passa por uma transição muito importante. Ele começa a se movimentar. Eu faço um pouquinho mais de força. Força do Thiago dá uma aumentadinha. E o corpo começa a se movimentar. A partir do momento que ele começou a se movimentar, a força de atrito simplesmente cai. E aí, eu posso fazer a força que eu quiser. Eu posso exagerar. Posso vir aqui e fazer uma força gigantesca. Não adianta nada. O atrito continua sempre do mesmo jeito. Então, ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Até que o corpo se coloque em movimento. Quando o corpo está em movimento, o atrito permanece constante. E essa força de atrito é chamada força de atrito estática máxima. E a partir daqui. Então, aqui. A parte de cima é estático. A parte de baixo é cinético ou dinâmico. Ok? Vamos lá. Olha para esse gráfico. Eu vou aumentando a força aplicada. A força que o Thiago faz. O atrito vem aumentando. Até que chega o momento que eu tenho a força de atrito estática máxima. Depois disso, a força cai. E por mais que eu vá aplicando mais força, por mais que eu vá caminhando para a direita nesse gráfico, o atrito sempre continua com a mesma intensidade. Esse gráfico mostra exatamente o que eu fiz aqui com vocês. Aqui tem uma transição que pode ser mais curta. Essa transição aqui é uma transição meio desconhecida ainda pela ciência. Mas ela pode ser assim, tá? E aí eu, por exemplo, poderia apagar aqui. Geralmente é uma transição um pouquinho mais curta. Tá. Algumas observações a partir disso, então. O atrito não depende da área. Se eu tiver um bloco de um material homogêneo, ou seja, que conserva suas propriedades. Esse bloco é colocado aqui. Em pé. Esse bloco é colocado aqui, deitado. O mesmo bloco, tá, pessoal? Se eu coloco em pé ou coloco deitado, e eu jogo esse bloco e eu lanço, vai ter um atrito para trás. Os dois serão iguais. Forja de atrito 1, forja de atrito 2. Forja de atrito 1. É igual a forja de atrito 2. Por quê? Porque o atrito não depende da área. Por mais que aqui tem uma área maior e tá deitado aqui com área maior, e aqui eu tenho uma areazinha menor, o atrito não depende dessa área. Ah, mas então por que que pneu de Fórmula 1 é largo? Por que pneu de carro esportivo às vezes é largo? Resposta. O pneu de alguns carros esportivos é largo porque tem um fator cola. O pneu, ele cola no asfalto. Tá. Cola depende da área. Atrito, não. O atrito dinâmico não depende da velocidade. Se eu aumentar essa velocidade, vamos exagerar, vamos aumentar. Agora ele aumentou muito a velocidade. Acontece? F de atrito, FAT1 é igual a FAT2. Continuam sendo iguais, elas não crescem. Olha lá. Eu posso ir aumentando a força, o que vai causar aceleração, o que vai aumentando a velocidade. E o atrito não muda. Lubrificantes podem diminuir o atrito. Então assim, por exemplo. O motor de um carro tem trabalho de metal com metal. O que você pode fazer é colocar um lubrificante na superfície, na interface entre os metais, para diminuir o atrito. Tá ok? Então, os lubrificantes podem diminuir o atrito. Um exemplo disso. Quando você tem um patins e coloca no gelo. O gelo sofre sobrefusão. Eu vou explicar isso para vocês. Mas, perdão, ele sofre fusão por pressão. E aí, ele cria uma camada lubrificante e fica escorregadio. Isso faz com que o atrito caia. Lubrificantes, então, diminuem o atrito. Em alguns casos. Nem sempre, tá? Atrito é um negócio bem complicado. Disco de freio, por exemplo. É um disco. Que tem uma pastilha que aperta ele. Então. Tem uma pastilha desse lado e tem uma pastilha do outro lado. Deixa eu desenhar ele melhor. O disco tá aqui. Tem uma pastilha que aperta ele desse lado. E tem uma pastilha que aperta ele desse lado. Então, eles fazem uma força aqui na lateral. A ideia do disco de freio é que o atrito faça frear. Então, ele vai transformar toda a energia do carro, que é energia de movimento, em energia térmica, em calor. Isso que o atrito vai fazer. Só que se você colocar muito atrito nas pastilhas, ela freia de uma vez. Não é isso. Isso aqui é um material que freia de forma homogênea. Então, tem um estudo de materiais, tá? Em relação ao disco de freio, pra que isso ocorra. Então, o disco de freio é aquele todo furadinho. Quando você vê, por exemplo, uma moto dessas bikes, uma moto dessas esportivas, você vê aquele discão de freio, tá? Perto do centro ali, aquele discão todo furadinho. Esse é o disco de freio. Olha lá, o Enem 2012. E aí vem a... O Enem tem uma... Ele gosta muito de cobrar esse assunto aqui, que é o tal do freio ABS. A gente vai ver isso aqui em alguns exercícios aí no Enem. E é muito cobrado na física, né? O freio ABS é um sistema que evita que as rodas do automóvel sejam bloqueadas durante uma frenagem forte e entra em derrapagem. Testes demonstram que, a partir de uma dada velocidade, a distância de frenagem será menor se for evitado o bloqueio das rodas. Então, o que acontece no freio ABS? Você vai... Se você frear de uma vez, atrito cinético escorrega. Se você frear... E quando ele está quase escorregando, você soltar e deixar a roda rolar, a roda... Quando aquela roda encosta no asfalto... Aqui, ó. Então, a roda não encosta não. O pneu, né? Então, o pneu do carro encostando... Ele encosta e o pneu fica parado em relação ao chão. Por mais que o carro esteja se movendo, o pneu em relação ao chão estão em repouso. Então, quando o pneu rola, ele encosta. Quando ele encosta, ele está em repouso. O carro está se movendo. Mas o pneu em relação ao asfalto está em repouso. O atrito é estático. Se você deixar derrapar, o atrito vira cinético. Ou dinâmico. Deixa eu derrapar cinético. A hora que ele virou cinético, a força cai e é difícil segurar o carro. Qual que é a inteligência do ABS? Só que aí você precisa do mecanismo de controle. Que quem propôs primeiro foi a Bosch, a empresa Bosch. Propôs o mecanismo ali de controle que faz. Com que só a hora que ele está quase derrapando, eu solto. Eu solto a roda para que ela role de novo. Aí quando ela rolar de novo, eu aperto de novo. Aí eu solto, eu aperto, eu solto, eu aperto, eu solto, eu aperto. De modo que eu fique freando e soltando. Ele faz... Isso aumenta o coeficiente de atrito porque ele é sempre estático. Isso aumenta a força de atrito. Ou seja, aumentando a força de atrito. Você freia antes. Tá ok? Então, o teste demonstra que a partir de uma dada velocidade, a distância de frenagem será menor. Se for evitado o bloqueio das rodas. O ganho de eficiência na frenagem, na ausência de bloqueio das rodas, resulta do fato de... A. O coeficiente de atrito estático tornar-se igual ao dinâmico momentos antes... Não, ele não vai ficar igual. Esqueça. O coeficiente de atrito estático ser maior que o dinâmico. Certo. Independente das superfícies de contato entre os pneus e o pavimento. Certo. Então, não interessa quais são as superfícies de contato. O coeficiente de atrito estático é sempre maior que o dinâmico. Tá? Eu tenho duas superfícies. Não interessa quais são. Quero fazer um deslizamento. Se eu estou parado para tirar do lugar, é uma força. Depois, saio do lugar, é uma força menor. Então, letra B correta. 5. Enem 2012. Olha lá, de novo. Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito. Os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freio é acionado. Liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético. As representações esquemáticas da força de atrito entre os pneus e a pista. Em função da pressão. Gente, pressão é força sobre área, tá? Já vê isso depois. Então, como a área é constante, o gráfico, por exemplo, esse gráfico aqui, ele é de força. Se eu dividisse pela área, ele ia só fazer isso aqui, ó. Se eu multiplicasse pela área ou dividisse pela área, ele ia só fazer isso aqui. Tá? Ele ia continuar... O formato dele ia continuar idêntico. Mesmo que seja de pressão. Porque é só multiplicar ou dividir por um número. Então, força é igual a pressão vezes a área. Pressão é força sobre área. O gráfico é idêntico ao força. Tá? Olha lá, ó. Forja de atrito em função da pressão. Quais esses gráficos, então? Para carro sem ABS e com ABS. Bom, sem ABS é o gráfico normal. Você já mata o exercício só sabendo como é o gráfico normal. Como é esse gráfico aqui, ó. Se você souber como é esse gráfico aqui, ó. Que ele é desse jeito. Ou tem uma curvinha aqui que eu não consigo controlar muito. Matou. Letra A. Porque esse gráfico aqui... O que o... O ABS faz? O ABS faz com que ele desça e na hora que ele vai quase deslizar ele sobe de novo. Quase deslizar e sobe de novo. A força média no freio, a força de atrito média sem ABS fica mais ou menos aqui, ó. É uma média entre essa de cima e essa de baixo. Oh, perdão. Sem ABS fica essa aqui. Com ABS fica uma coisa aqui, intermediária. A força média. Você tem esse ganho aqui, ó. Esse ganho de força de atrito. O que é muito bom, né? Você vai ter uma força de atrito maior, você vai conseguir frear com maior eficiência. Você vai conseguir parar antes. E esse é o intuito de... O intuito... O que vai acontecer quando você para, o que você quer, é que você... Quando você freia, perdão, o que você quer é parar. Tá ok? Então esse é... É o intuito da força de atrito. Legal, né? Continua. Olha ali. Um bloco de massa 3 kg é pressionado contra a parede vertical por uma força F conforme a ilustração. Considere a gravidade como 10 m por segundo ao quadrado, o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a parede 0,2 e o coeficiente de atrito cinético como 0,15. O valor máximo da força F para que o bloco dê-se em equilíbrio dinâmico. Para que o bloco dê-se em equilíbrio dinâmico. Opa! Se ele vai estar em equilíbrio, o somatório de força vai ser 0. Não tem aceleração quando você está em equilíbrio. Ah, professor, mas isso não ficou tão evidente nas suas aulas. Amiguinho, vai ter aulas sobre equilíbrio. Eu vou deixar bem claro o que acontece no equilíbrio. Mas equilíbrio é isso. Força para cima é igual a força para baixo. Força para direita é igual a força para esquerda. Isso é equilíbrio. É estado de aceleração 0. De força resultante 0. Então, vamos à nossa receitinha de bolo que eu dei quando tem problemas com forças. Primeiro, desenhe todas as forças. Faça o diagrama do corpo livre. Bom, tem uma força F para lá, para a direita. Eu vou desenhá-la aqui. F. A superfície devolve uma força normal. Imagine que a sua mão está aqui. Deu para ver a sua mão aqui? Você está empurrando para lá. Se esse blocão aqui fosse a sua mão, você estaria empurrando para a esquerda. Então, vai ter uma força F, vai ter uma força normal para a esquerda. O peso é sempre para baixo. E o atrito? Bom, se o bloco cair, você iria cair obviamente no sentido de cima para baixo. óbvio que o bloco cairia para baixo. Agora, o atrito é contrário ao movimento. Então, a força de atrito é para cima. Então, o professor de física às vezes se depara com cada uma, né? Ele tem que falar que caía para baixo. Como ele está em equilíbrio, força para a direita é igual a força para a esquerda. Então, F é igual a normal. Como ele continua em equilíbrio, força para cima é igual a força para baixo. Força para cima, força de atrito. Força para baixo, o peso. Acontece que as duas, tanto o atrito quanto o peso, tem uma formulazinha para elas. que é se a força de atrito é igual ao peso, mi vezes a normal, que é a formulazinha da força de atrito, é igual ao do peso, que é a mg. Só que, volta aqui, normal é igual a F. Você quer F. Então, mi vezes F. Vamos lá, mi. Como ele está descendo, não tem nem o que discutir. O atrito é cinético. Está ok? Tem dois atritos, o estático quando ele está parado e o cinético quando ele está se movendo. Ele está se movendo. Cinético nele. Massa do bloco. 3 kg, gravidade 10. F vai ficar 30, dividido por 0,15. 30 dividido por 0,15 dá 200 N. Ok? Está lá, mais uma questão do Enem, mais uma questão do freio ABS. Ok? Está lá, Enem 2015. No sistema de freio convencional, as rodas do carro travam e os pneus derrapam no solo. Caso a força exercida sobre o pedal seja muito intensa, caso a força exercida sobre o pedal seja muito intensa, o sistema ABS evita o travamento das rodas, mantendo a força de atrito no seu valor estático máximo. Hum, aqui houve uma... Aqui houve uma... uma certa... falta de cautela. Ele não mantém isso aqui no máximo. Mas, ok. Ele falou, a gente segue. Nós somos apenas aqui, espectadores querendo acertar uma prova, correto? Então vamos lá. Sem derrapagem. O coeficiente de atrito estático da borracha em contato com o concreto vale 1. E o coeficiente para o mesmo par de materiais cinético é 0,75. Dois carros com velocidades iguais a 108 km por hora. Bom, não somos bobos. como não somos bobos dividiremos por 3,6 30 m por segundo. A velocidade inicial 30 m por segundo. Inicie uma frenagem numa estrada perfeitamente horizontal de concreto no mesmo ponto. o carro 1 tem sistema ABS e utiliza a forja de atrito estática máxima para a frenagem. Já o carro 2 trava as rodas de maneira que a forja de atrito efetiva é a cinética. O carro 2 não tem ABS. Então, peraí, peraí, peraí. As distâncias medidas a partir do ponto em que inicia a frenagem e a distância que eles percorrem até parar são senhores vamos fazer uma parte algébrica aqui. Primeiro já que eu tenho que fazer duas contas eu vou fazer tudo com letra. Depois eu só aplico. Dessa vez o corpo está se movimentando o carro está se movimentando. Vamos fazer o carro. O carro está se movimentando. Ele freia. Ele está freando. E aí ele tem duas opções usar atrito estático ou cinético. Mas se ele tem uma força para trás que é a força resultante essa força resultante para trás bom vai fazer ele ter uma aceleração contrária ao movimento. Então, na nossa receitinha descubra todas as forças peso normal e atrito. Depois para onde acelera coloque mais referencia como positivo. como atrito é para a esquerda ele acelera ele na verdade desacelera para a esquerda é mais. Esse é o nosso referencial. Ok? Dado isso vamos lá. Primeiro para onde não acelera para cima e para baixo força para cima igual a força para baixo normal igual ao peso que é mg segundo para onde acelera o somatório de força é igual a ma ora ele acelera para a esquerda a única força que tem para a esquerda é o atrito esse somatório de força é justamente a força resultante tá pessoal então a força de atrito que é o somatório de força é ma só que a força de atrito ela é mi vezes a normal ela é ma só que a normal é o peso tá aqui então a gente pode cortar esse esse m e falar que a m vezes g agora na verdade eu não quero a nem vou pôr retângulo aqui e aí eu tenho o seguinte uma equação sem o tempo mas um movimento com aceleração constante equação de torre de L não tem tempo e é um movimento uniformemente variado porque que é um movimento uniformemente variado que tem aceleração constante eu posso aplicar as equações em uv lembra disso aí ele vai parar vai ser zero no final v zero ao quadrado mais duas vezes o a que é mi g vezes delta s vai ficar assim passa pra lá o v zero ao quadrado isso aqui sumiu menos v zero ao quadrado é igual a dois mi g delta s ou seja menos v zero ao quadrado dividido por dois mi g é o delta s essa é a distância percorrida então agora agora que a gente tem uma equação para o delta s vamos lá delta s um um com a b s atrito estático vai ser menos v ao quadrado dividido por dois mi g só que é o mi estático vai ser menos 30 ao quadrado dividido por duas vezes mi que é um que é o estático vezes a gravidade que é 10 então vai ser 900 dividido por 20 menos 900 dividido por 20 por que vai dar menos professor? porque a gente falou que pra direita pra esquerda é positivo nosso carrinho tá indo pra direita delta s dele é negativo tá certo mas como ele vai querer distância distância a gente vai ignorar esse sinal de menos tá dá menos 45 metros como ele quer distância a gente ignora esse sinal de menos e na verdade acabou né mas se você quiser provar que o delta s2 que é menos v quadrado por 2 mi cinético g pode também fazer isso menos 30 ao quadrado dividido por duas vezes o mi cinético que é 0,75 vezes g que é 10 eu vou ter menos 900 dividido por 15 que é menos 60 metros vejam que o o que ele quis dizer nesse exercício é que o freio ABS faz com que você pare 15 metros antes tá e daí e daí que se tiver uma criança na rua e você tem freio ABS se você só tinha 50 metros a criança estava 50 metros com o freio ABS é para 45 para o antes da criança sem freio ABS acidente essa é a vantagem do freio ABS é por isso que ele tem ele se tornou aí um item obrigatório agora em todos os carros no Brasil tá ok então as normas de regulamentação veiculares são normas os padrões por exemplo americanos são normas que há muito tempo estão sendo impostas aí agora a gente também está seguindo e aumentando cada vez mais o rigor e a segurança acerca dessas normas tá ok então é isso pessoal muito obrigado pela atenção de vocês estudem tá se der aquela desanimada lembra se der aquela desanimada filhão entra em algum site que fala da profissão que você almeja sabe tem aquela dê uma certa animada aí essa injeção de ânimo tá da profissão que você quer beleza não deixa a vida escolher o que você vai ser escolha o que você vai ser continue estudando firme beleza senhores muito obrigado pela atenção de vocês obrigado por quem andou curtindo a nossa aula e até a nossa próxima aula tchau tchau